Fala galera, beleza? Aqui é o Marlos Mejia e volto aqui pra apresentar pra vocês novamente a minha Caloy 29 E hoje eu quero falar pra vocês aqui, a nova aquisição, aquele do Cilindra EDK Eu deixei na Speed, né? Como contei pra vocês no vídeo passado E agora chegou o meu novo Cilindra, que é da EDK também, mas agora Lotus, né? Combinando com a bike, né? Vocês podem ver aí como é que ela tá Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tirar dúvida pra vocês aqui a respeito do pneu que me perguntaram, né? Vejam vocês aqui que esse pneu aqui é pra asfalto Olha o tanto que sobra aqui, ó Dois dedos meus aqui, tranquilamente, aqui vocês podem colocar pneu de mountain bike Eu uso pneu de mountain bike aqui, sobe muito espaço, pode usar 2.2 Cabe até 2.3 tranquilamente, recomendo esse garfo da moça aqui, rígido, tá pessoal? Então, fazendo esse vídeo aí pra tirar dúvida da galera e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá ok? É só falar comigo, eu vou responder pra vocês com o maior prazer, tá ok? Tá aí novamente, Caloy 29, acabei de fazer um treinozinho agora aqui com ela, no asfalto Fazer um treino de giro aqui, rapidão Então é isso aí, valeu, abraço pra vocês Tchau Tchau Obrigado.